O ministro, a senhora, tem uma procurada no modal da aplicação de previsão que não significa a sua alta eleição militar aposada de portar de gás no mínimo de uma viatura. No caso, um previsão militar foi denunciado por um supostamente furtado de gás no mínimo de uma viatura onde está da PM do Rio de Janeiro para uso em veículo tópico-lato. Por causa do policial, perdi uma aplicação do policial que não significou no seu caso e, consequente, o trancamento da ação penal, pergando o baixo valor do convicível. Mas, porém, na idade, o ministro não dá a aplicação do princípio da significância, acompanhando o voto do eleitor, ministro e mandando. De acordo com ele, não se dava analisar excemente o valor da coisa afetada, mas perda contexto. No caso, a reprobabilidade da conduta forma necessária a continuidade da ação penal para a combata e mutuação dos tetos.